Isso não, acho que eu quero que você coloque mesmo, isso não, acho que eu quero que você coloque mesmo, isso não, acho que eu quero que você coloque mesmo. Porta Favela, estamos aqui, parceiro. Olha só, a cidade tá tão cheia de lixo, tão cheia de lixo, que o lixo já tá subindo no teto das casas, olha isso aqui. Ô, é mentira! Olha aí, ó. O lixo tá em todo lugar, parceiro. Olha só. Olha o lixo aí. Ó, chama o Clebão que ele arruma, mano. Tá bom? Então, chama ele, que vai dar tudo certo. Pode crer. É lixo pra todo lado, dá um gás. Se não bastasse todo esse lixo, agora o que a população faz? Como o mato tá muito grande nas calçadas, e... Sei lá, a prefeitura não toma atitude, o que virou agora? Virou pasto agora de cavalo, dá um gás. Aí, a melhor maneira de acabar com os matos. Diz que pasto. Diz que pasto. É doze, é doze, é doze. Prepare-se para entrar no mundo do rodeio, com o DJ Júnior. Alô, 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 meu padre querido. Segura a pia. A partir de agora, a festa vai começar. Alô, cowboy apaixonado, calce suas botas, avista seu chapéu. Isso, lógico, eu quero que você coloque mesmo. De bosta! Bosta! De bosta! Bosta! Bosta!